Já estou aqui. Só não sei a fazer o quê. Tu és uma rapariga esperta. E, no fundo, com um bom coração. Claro, foste manipulada pelo Ângelo. Que ele... Sim, ele queria te ter ali bem controlada. Nunca te perguntaste porquê. Nunca te passou pela cabeça. Porque era amigo do meu pai e quis proteger-me. Não, está bem. Assim que o teu pai desapareceu, ele ocupou o lugar dele. Claro. Então, era o braço direito dele, claro. E sabias que, naquela altura, a polícia foi investigá-lo? Porque a polícia achava que o desaparecimento do teu pai tinha a mãozinha do Ângelo. Fernanda, eu não sei onde é que queres ficar com esta conversa. Mas o Ângelo tratou de mim. Cuidou de mim como uma filha quando eu fiquei sozinha. E sabes porquê? Porque foi ele que o matou. E aí E aí E aí E aí